O Zé, o Zé, o querido, todo o partido já vai crescido. O Zé, o Zé, o querido, todo o partido já vai crescido. O Zé, o Zé, o querido, todo o partido já vai crescer. O Zé, o Zé, o querido, todo o partido já vai crescer. É o Cruzeiro, porra, de vitória para o Mineirão. É Cruzeiro, rapaz. Vamos, Cruzeiro! Vamos lá, Cruzeiro! O que é esse prazo quebrado aí, irmão? É, vulgo mãozinha, amuleto da sorte. Zé, 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 Zé. Olação é cabuloso. Zé, porra! Vamos, porra! Vamos, não! Rapaz, o Sobis é maior que o meu rival! Que fenomenal! Rapaz, o Sobis é maior que o meu rival! Hoje é a despedida de dois jogadores importantíssimos da nossa história. O Cruzeiro hoje vai saudar dois jogadores que nos ajudaram em duas Copas do Brasil. Rafael Sobis e Daniel Cabral fazem parte da nossa vitória, da nossa 5-estrela. Aqui é Cruzeiro! São um monte de presente aqui, ó, hoje. Último jogo, despedida do Rafael Sobis. Entendeu, Cabral? Tamo junto, sempre! Valeu, Guerreiro! Será que você parou? Não ia te incomodar, mas... Ah, é isso aí. Dia que vem nós vamos brilhar, né? É isso aí. Sucesso, amigo. Ah, vai comprar comigo? Eu vou pedir um piso pro meu pai. Agora peraí que ficou o seguinte. Não tá cabendo a torcida do Cruzeiro. Não tá cabendo aqui, ó. Agora foi o melhor. Hoje tem dor do Crian da Top, ó. Não, não. É que eu sei ver. Nunca se abertura. Nada aí, amigão. Agradecer ao Sobis aí por todos os cheats que ele trouxe pra camisa do Cruzeiro. Honrou muito nossa camisa. E agora ele possa descansar e comemorar muito e acompanhar o Cruzeiro aí pela frente. Mandar um alô lá pra Medina. Vim lá de Medina, que é de 500km, pra poder ver o Cruzeirão hoje. Agradecer ao Grã de Medina, que é de 500km, pra poder ver 사람들 se abertur. Criança, que é de 500km, pra poder ver o ٲiiro, pro carry roceiro. E com certeza também pode vender ascunsão. E com certeza também pode vender esc工作. Amém. 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 Amém.